E aí, gafanhotos, encontrei uma réplica aqui do Thalisson, cara. Olha isso aqui, ó. É igualzinho. É igualzinho o Thalisson. Eu já queria pegar aqui, ó. Já pegar na orelha dele aqui, ó. Dá uns esporra aqui, ó. Aí dá uns tapas assim nele, assim, ó. Aí, ó, Thalisson, Thalisson. Mas é isso aí. Falou.